O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, divulgou nesta segunda-feira os documentos que, abre aspas, embasaram a operação da Polícia Federal contra oito empresários acusados de defender um golpe de Estado no Brasil. A ausência de fala dos investigados que tenham ido além da mera manifestação de opinião confirma os abusos da decisão apontados por vários juristas. Agora, confirma-se que as conversas de WhatsApp que embasaram a operação da PF e a decisão de Moraes foram as mesmas divulgadas pelo site Metrópolis, no dia 7 de agosto. Um dos empresários alvo da operação, que inclui apreensão do celular, banimento das redes sociais, censura e congelamento de contas bancárias, cometeu o terrível crime de mandar um joinha para o grupo, curtindo um comentário alheio. A lista de seguidores também passou a ser instrumento da justiça no Brasil, servindo como prova e inquérito do STF. A investigação cruza os nomes e vê indícios de crime ao mostrar que donos de perfis se seguem uns aos outros ou seja, se você tem afinidade política ou ideológica com outro empresário e ambos apoiam o governo Bolsonaro, isso já pode configurar uma formação de quadrilha, segundo Alexandre. Não há mais rodeios possíveis aqui. Nós estamos diante de um Estado policialesco, totalitário, que instituiu o crime de ideia, de opinião no país. Não é preciso ter cometido qualquer ato ilícito, basta ser de um grupo com muitos defensores do presidente. Teve até jornalista, entre aspas, como Vera Magalhães, uma vergonha ao jornalismo nacional, segundo Bolsonaro, que constatou que a ação abusiva teve caráter preventivo para se evitar algo como a invasão do Capitólio no Brasil. É um minority report na veia, uma distopia em que se pune com base no crime futuro imaginado, com aplausos midiáticos. Pensar em golpe sequer é crime, e basta pensar que comunistas defendem abertamente a ditadura do proletário, e mesmo assim seguem até com partidos oficialmente estabelecidos no país, aliados ao PT de Lula. Financiar atos patrióticos no 7 de setembro tampouco é golpe. São atos pacíficos, com famílias vestidas de verde e amarelo, pregando liberdade e respeito à Constituição. Pode ter lá uma franja minoritária falando em golpe, mas não é o movimento todo. Mas a narrativa é outra, pois querem no fundo derrotar Bolsonaro, custe o que custar. Falam em milícias digitais ou gabinete do ódio, tudo invenção da imprensa. E demonizam o presidente atacado como fascista desde o primeiro dia de governo, o que justificaria, na ótica revolucionária da oposição, qualquer ato para salvar a democracia. Transformaram o Xande em Batman, pois Bolsoringa seria uma ameaça terrível ao país. Enquanto isso, tem colunista da Folha que prega abertamente golpe contra Bolsonaro. E nada acontece. O senador Randolph Rodrigues convocou o MST a tomar as ruas e de lá não mais sair, até derrubar o governo, eleito com quase 58 milhões de votos. Nada aconteceu. A extrema esquerda pode tudo, tem salvo conduto. Já a direita será perseguida, mesmo sem qualquer indício de crime. Emoji virou crime. A justiça morreu no Brasil. Alexandre de Moraes quer ser um tirano e vem conseguindo, graças ao silêncio cúmplice da ala militante da imprensa. Até quando, gente?